Eu acho legal essa musiquinha do início, viu? Voltamos agora e Walter, pronto, a gente já começa com uma imagem que é o Criança Não Mente. Criança tem... Criança não mente... Seja como uma criança, né? Antes disso eu quero mandar um beijo, preciso mandar um beijo. Eu te lembrei que o diretor tá aqui. Manda aí, manda aí. Eu quero mandar um beijo pra Jocinéia Farias, que é a mulher do Tadeu de Souza, Jocci! O meu sonho é ir assistir o Festival de Parintins e ficar aí na tua casa, Jocci. Esse é meu sonho, é por isso que eu tô te mandando esse beijo. Mentira, não conversa, não. Sonho duplo agora. Um grande beijo pra você e pro seu Tadeu e pra família Tadeu de Souza toda lá de Parintins. Beijo pra vocês. Tadeu de Souza, nosso guerreiro aí de Parintins. Guerreiro da selva, nosso pajé. É repórter, é apresentador. É pajé do xaua. É pajé, é aquele que faz... É o homem do boi. Pajé que faz a pajelança lá, né? É, faz a pajelança, levanta a toada também. Ele faz tudo lá, cabeceia, tudo. É escritor também, cronista. Ele e o Isiel Pimentel, o cinegrafista dele também. Toda a equipe lá do programa agora de lá. O cinegrafista dele. Isiel Pimentel. 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 Vamos ver o vídeo agora? Criança no Mente. Olha só, olha só o que legal você daí de casa que vai acompanhar agora. Um exemplo, um exemplo desse vídeo que nós vamos ver daqui a pouco. Que foi mandado pelo nosso WhatsApp, pelo 991537959. Que é por onde você manter esse contato direto. Manda vídeos, manda fotos. Fotos. E tem também o nosso telefone, os 3307-3951 e 3307-3952, que são os nossos telefones para contato, onde você fala com a Ingrid e Formoso para fazer denúncia. Fazer denúncia, tudo isso você pode participar através do nosso WhatsApp. Agora premiado, agora premiado é algumas exceções, mas tem aí o nosso quadro de namoro que é o Agora Vai, que é o maior sucesso e é onde você de casa também pode participar através do nosso WhatsApp, que é o 991537959. Olha só a Márcia, já está no clima romântico, hoje sexta-feira, 1º de julho. Vai ter coisa lá em casa, hoje. A partir de agora as festas julinas ficaram para trás. Não, julina fica para trás, começa julinas. Começa julinas. Lá em casa vai ter festa julina hoje. Ah, falar em festa julinas, você é da indicada que está aí promovendo o seu arraial, a sua festa julina aí na sua rua, envia para cá o convite. Mande para cá pelo WhatsApp o nosso convite para a gente divulgar a sua festa. Pois é, pelo nosso WhatsApp também você faz a divulgação aí do seu evento julino, com comidas típicas, com danças e tudo mais. A da Rie é aqui, Márcia. Olha a chuva! Olha a cor agora! Eu lembro da sexta-feira que a gente dançou aqui, foi muito legal. Foi show, aquele meu dente preto. Queria ter vindo para trabalhar com ele no outro dia, mas o Ivan Nascimento não deixou. Não queria, não deixou. Na última sexta-feira. E aí você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp, que está sempre conectado com você, com os nossos números. Hoje é sexta-feira, hoje tem muita coisa, tem música sendo preparada. Tem prêmio. Tem prêmio. Tem prêmio, tem resultado de promoção da Nativa, que você já já conheceu o pessoal que sabe fazer o Cebite, show de bola. Mentira, eles não sabem fazer Cebite. Vou meter eles em crenca. Porque Cebite é uma comida peruana, não é uma comida colombiana. E daqui a pouco vocês vão entender tudo isso que eu estou falando para vocês. Então hoje você pode ligar, mandar mensagem, mandar vídeo. Manda vídeo dizendo que o Agora é o programa dos programas, o melhor de todos os programas. Manda vídeo demonstrando que se alguém chegar perto de você para mudar o canal na hora que você está assistindo o programa, olha só o que você vai fazer. Grit, chore, espernei, não deixe. Se joga no chão, faz escândalo. Não deixa ninguém mudar o canal, hein? Porque mudar o canal é uma covardia se uma pessoa está assistindo, se a criança está assistindo agora. E é desde criança que se aprende. E que se torce o pepino. Vamos ver aí esse vídeo muito legal que a gente recebeu. Eu vou tirar o programa agora. Eu vou tirar. Você não vai assistir o Marcelo Maldi, não. Não. Pera aí que eu vou tirar. Sai da vida da televisão. Sai. Sai. Não, não, não. Não vou mudar mais, não. Não vou mudar mais, não. Vai assistir o Marcelo Maldi? Vai. Não chora, não. Olha a nenenzinha aí. Eu vou mudar agora. Vou mudar. Eu vou mudar. Não, vou mudar mais, não. Eu vou mudar mais, não, né, aí, ó. Tá? Eu vou tirar o programa agora. Meu Deus! Olha só. Essa cena, a gente vai representar essa cena aqui assim, Marcia. Você e essa criança. É Esther Ruani. Olha aqui, Marcia. É o seguinte. Eu vou mudar nesse canal. Eu vou mudar nesse canal. Tá bom, eu vou deixar, vou deixar, vou deixar. Pode ir, pode ir. Eu vou mudar nesse canal. Ai, meu Deus. É Esther Ruani. Se quiser, eu faço de novo. Se quiser, não brinca comigo não, colega. Eu vou mudar nesse canal. Ai, 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 ai. Eu tô sem volta. Até o final do programa, tô sem volta. É porque criança faz isso, né? Criança joga no seu grito. Até o pai e a mãe ficarem desesperados, né? É mais ou menos assim. É uma eterna criançona. Eu fazia muito isso quando era criança. Vixe, ganhava tudo, papai. E a mamãe não. A mamãe não conseguia enganar, não. Mas o meu pai... Já começava a manipular os pais ali, né? Isso, desde bebê. Eita. É. É a Esther Ruani. Esther Ruani. Segunda-feira a Esther Ruani tem que estar aqui. Josemar, não quero nem saber. Ela tem quatro aninhos. Segunda-feira a Esther Ruani tem que estar aqui. A Esther Ruani fez. Eu acho também que a gente podia preparar aí uma surpresa pra ela, viu? Trazer a Esther Ruani aqui no programa na segunda, é claro. É, vamos bolar aqui uma coisa bem legal pra gente fazer com a Esther Ruani aí no Monte das Oliveiras na casa dela. Eu acho que ela devia vir aqui, porque ela tem que ficar aqui no cenário do programa. Não sei, vamos conversar com o diretor. Você já viu falar que o artista vai onde o povo está? Já. Pois é, de repente, quem sabe a gente entra aí na televisão e apareça lá na casa da Esther Ruani com a mãe dela. Vamos dar o jeito disso. A gente vai pensar direitinho com o Josemar e com o Ivan Nascimento. E se até o final do programa eu ainda tiver voz, já bem que a fome não tá aqui hoje. O Walter Frota agora vai ali fazer o... O Nascimento. Nem aqueci a voz hoje. Já comecei gritando desse jeito. Exercício pra voz. Vamos lá fazer agora o premiado. Vamos lá, fazer agora o premiado também de casa. Você de casa. Vamos lá, Thiagão. Me acompanha aí rapidinho. O agora premiado de hoje. Aqui, ó. Essas delícias, as gostosuras aqui da doce torta pra você de casa. Sabe que sempre tem bons prêmios e hoje aqui é triplo, né? Pastel de forno, bolo de milho e o quiche de carne. Ô, seu xalão. Seu caprichou mais uma vez, né? Ai, que delícia. Seu xalão caprichou no nosso agora premiado de hoje. Ó, vamos dar uma olhada aí na ganhadora de ontem, a Francisca Machado. Lá da Nova Cidade, ganhou ontem o bolo da Casa da Vovó Tereza. Tá aqui, ó. Mostra no vídeo aí. Mostra no vídeo aí a Francisca aí. Vamos lá. É a ganhadora de ontem do bolo da Vovó Tereza. Ela esteve aqui e veio pegar o prêmio, né? E a gente, claro, registra tudo, deixa tudo no ponto pra que todos saibam que isso é verdadeiro. E ela veio buscar o bolo da Vovó Tereza, que é um bolo delicioso também. Tá aí, ó. A dona Francisca. Dona Francisca Machado, lá do bairro da Nova Cidade, lá do conjunto Nova Cidade. Beijão pra dona Francisca, pra família dela, pra todos aí da Nova Cidade. E, ó, você de casa, siga aí o exemplo da dona Francisca, porque é verdadeiro o nosso prêmio aqui. Todos os dias, todos os dias tem um prêmio delicioso pra você aí de casa, que acompanha o programa da comunidade. Hoje temos aqui o Doce Torta, e você de casa pode ligar pra Doce Torta, lá pro nosso amigo Shalom, aqui pros telefones, aqui, ó. 3646-8227 ou 98130-9804. Você também pode ligar e encomendar essas delícias aí da Doce Torta. Doce Torta é a palavra do nosso agora premiado de hoje. Não diga alô, você vai falar Doce Torta. Tudo gostoso, tudo doce nessa sexta-feira, aqui no programa da comunidade. Ligue aí o telefone, 3307-3951, 3307-3952. Ó, esse bolo aqui em especial é um bolo de milho aqui, em forma de coração. Eu lembro muito, sabe de quem? Da minha mãezinha. E quando ela era novinha, né, ela tinha os seus 40 anos de idade, ela fazia muitos pra gente. Olha aí, falar em 40 anos, da minha mãezinha, eu lembro. Olha a música do rei, né, mulher de 40. Olha só, nesse clima romântico, no clima do rei Roberto Carlos, nesse tema que nunca sai de moda, que são as mulheres de 40. E claro que as mulheres de 40 sabem muito mais que um homem de 40. Por isso que a minha manda em mim e tudo mais. Ixi, Maria, a Sheila, a Sheila, a Sheila, a Sheila, a Sheila, a Sheila, a Sheila tem convidados aí. Olha, Sheila, tu ainda cai nessa, Sheila, por isso que a minha mulher manda em mim. Você vai chegar em casa e a gente vai estar com o almoço pronto, com a janta pronta, tudo arrumado, né? Querido você. Eu duvido tocar de música agora aí, Ricardo. Duvido, botar outra música do Roberto Carlos. Porque o Roberto é o rei, são tantas as emoções. E hoje eu vou trazer pra você que tem do outro lado uma família emocionante e emocionada também. Tá aqui os ganhadores da Super Todos, promoção da Nativa, né? Exatamente. Esse é o Hector, a Sandra e a Mari. Tudo bem com vocês? Tudo bem. A Sandra vai contar essa história que eu já sei, porque eu tava lá na Rádio Nativa hoje cedo, já acompanhei direitinho essa história, mas me conta como é que era a promoção, Globinho. Então, Márcia, chegamos ao final, né? Essa grande promoção, centenas de participações, foi muito difícil pra poder achar essa família, mas conseguimos, foi praticamente a noite inteira procurando e ouvindo e vendo as mensagens, vendo as fotos, mas parabéns a todos que participaram, muito obrigado primeiro a todos que participaram. e chegamos aqui, essa família sensacional que venceu, vai pra São Paulo, assistiu o show do Betão e como a Nativa é tudo e muito mais, tem uma visita no Camarim do Rei. Só não vou ficar com inveja, porque eu já visitei o Rei também no Camarim, quando ele veio aqui pro show aqui em Manaus, já te fiz foto com ele, não vou ficar com inveja não. Mari, dá um sorriso, Mari, agora! Mari, dá um sorriso, que a Mari tá toda lembrada. Eu disse pra eles que ainda bem que existe a Rádio Nativa, que eles perderam todo o nervosismo na Rádio Nativa e agora já estão aqui fonderizados com o cenário. Então, a promoção consistia em mandar uma foto com a família, é isso, Lobinho? Exato. Com uma frase bem legal pra poder participar do show que vai acontecer lá em São Paulo, do Roberto Carlos e ainda fazer uma visita ao Camarim. Exatamente, a mecânica era o seguinte, mandar uma foto, como você falou, Márcia, e com uma história pra convencer esse agente da Rádio Nativa que fosse uma história bacana. Foi um concurso cultural, na realidade, né? E a história que nos emocionou, nos deixou, nos tocou, foi a história que eles mandaram pra gente e quando a Bruna mostrou a história, todos na produção ficaram maravilhados, emocionados. Essa é a Sandra, filha do casal, tá? E aí, a culpada dela. É a culpa aí, a gente vai saber essa história direitinho, que eu já comprei tudo. Coloca a foto aí no ar, pra gente ver a foto ganhadora, que é a foto deles, é claro, né? Pode encher aí a tela com a foto. Olha aí a foto. Muito show. Essa é a tua filha? É a Sandra? Não, é a minha sobrinha. É a tua sobrinha? Olha só como é que foi a história. Quem arrumou tudo foi tu, né? Foste tu, né? Fui eu. Ouvi a rádio, ouvi a promoção, né? E eu falei, não, é minha chance. É a chance de dar o prêmio pra minha mãe e pro meu pai, né? Mandar eles pra assistir o rei e bater a foto. Aí eu fiz toda a mensagem, né? Procurei um texto. Fazia a foto, achava os textos da música, não era isso? Isso, isso. Eu fui contando um pouco da história deles, né? Cantando a música e contando a história deles, né? Que 30 anos de casado não é pra qualquer um, né? Então tem muita história aí. Tinha muito da música ali que tava contando, né? Então foi daí que surgiu. E enquanto a Sandra estava na internet fazendo as fotos e tal, o que o Hector dizia? Fala aí, Hector. É, minha filha, vamos trabalhar, porque esse negócio da internet não dá dinheiro, não. Vamos trabalhar. Aí ela insistiu, insistiu, ela teve a sorte e a gente fica muito feliz por ter ganho, por ela ter ganho o concurso. Ó, não dá pra não dar dinheiro, mas é Roberto Carlos, né? É, Roberto Carlos, a melhor coisa. A maior surpresa que a gente teve até hoje foi isso aí. E olha só aí a frase, ó. Ela é a mulher de 40, a mulher que eu amo. Enfeita a minha vida. Detalhes tão pequenos de nós dois. 30 anos de casados, caminhando sempre comigo. Nossas vidas cheias de vitórias. Emoções. Se chorei ou se sorri, são momentos que eu não esqueci. Detalhes de uma vida. Você foi o maior dos meus casos. O amor mais amigo que apareceu, meu amor perfeito. Com você quero ir além do horizonte. Não importando a distância. 120, 150, 200 km por hora. Só a Nativa vai nos levar nessa aventura. E assistir junto o rei cantar Ave Maria com você. E provar ainda mais que esse cara sou eu. Só quero te dizer mais uma coisa. Como é grande meu amor por você. Rapaz, que show, olha. Essa filha merece uma atenção. Não é emocionante, Marcia? Essa filha merece uma mesada. É emocionante, né? Muito. Muito show. Agora, Hector, quanto recebeu a notícia? Ora, eu não acreditava. Você ficou bem pertinho aqui da minha vez. Ah, tudo bem. Pode ser. Quando chegou a notícia que o senhor Hano, ela que passou para nós a informação. Eu fico completamente surpreso, né? Porque nunca a gente esperava esse... A gente não esperava esse momento, né? Nunca esperou que a internet fosse dar nisso, né? Nunca pensei. Eu falei pra ela agora não. Ela tá liberando a internet pra ela. Ela pode ficar tudo o tempo na internet e ninguém vai questionar. Tu tá até mudando o pacote do Wi-Fi lá de casa. Ah, não. Já mandei colocar. Aumentei, mandei duplicar. Porque desse jeito... Tem dois Wi-Fi agora lá na casa, né? Nossa. Mari, são tantas emoções, né, Mari? Sou mesmo. Sou mesmo. Olha aí, ó. Esse cara sou eu, olha aí. Eu tô muito feliz. Agradeço muito a vocês, a Nativa. E que continue tendo essas sorteias, os prêmios. Vai ter prêmio mesmo. E essa foi uma promoção da Nativa com a colaboração do Avancá, com o patrocínio do Avancá. Deixa eu pegar aqui e... Mobinho, o que é isso aqui na minha mão, Mobinho? Aqui estão as passagens de avião. Vocês vão pra São Paulo. De avião bancado pelo Avancá. Eu quero agradecer demais aqui ao Adriano. Avancá com ele você só tem a ganhar. Só a ganhar. E detalhe, vem mais promoções aí com a Nativa e o Avancá, hein? É só o começo, Marcia. Ô, Avancá, o seu cartão de antecipação salarial. São 20% antecipados todos os meses do seu salário, viu? O... O... Não é Hecto? Ah, meu Deus do céu. Eu pensei que eu ia falar do Hecto, mas não. Hecto é Júlio. O Hecto, inclusive, é comerciante, né, Hecto? Também aceita a bancada na tua... Cadastrado na bancada. Tá aqui, meu. Nós somos cadastrados também no sistema bancar. Nós temos o nosso cartão, também aceitamos a nossa loja. E convidamos todos os comerciantes para participar e se incluir nesse programa. Muito bom também. Para atender os nossos clientes, que é o mais importante. Como é o nome da tua loja? Dá o endereço. Olá, nossa loja é Armarinho Central. Fica lá na rua Penetração 1, número 46, lá no Mutirão. Estamos lá prontos para lhe atender com nossa família, com sua filha. Que maravilhoso. Agora é maravilhosa! Muito obrigado. Nós estamos imensamente felizes. Obrigado mesmo. Obrigado para o Avancá. Obrigado para a Nativa FM. Obrigado para vocês. Muito obrigado. E agora vai ter internet liberada. Isso, agora é internet liberada, minha filha. Pode ficar na internet, não precisa mais trabalhar. Aqui estão as passagens. Segura aí, Sandrinha, o microfone. Aqui estão as passagens da Mari, aqui do Hector Júlio. E aqui também tem um kit do Avancá. Tem um squeeze, uma camiseta, um chaveiro, tem caneta, tem tudo isso. Porque o Adriano, o pregentino, não dorme no ponto. Está aqui captando todas as imagens. Né? Está aqui captando todas as imagens. Está aqui, olha, um super kit. Porque não bastam as passagens. Você também tem que ir com a camiseta do Avancá. Não, brincadeira. Seria legal, né? Ia ser legal se vocês fossem com uma camiseta, tá? Aquela camiseta azul. Não, pode contar com isso. É verde, mas se fosse azul ele já ia dar para ele vestir. O Adriano vai providenciar. Providenciar uma camisa azul, tá? Você sabe que a cor é a dileta do rei. Tu sabe, né? Segura aqui, Mari. Segura aqui. E a Sandra, que teve todo o trabalho, vai ganhar meu abraço. A Sandra não levou passagem, não ganhou kit, né? Mas ela vai ganhar meu abraço. Porque uma filha dessa, eu era assim. Eu sou assim, eu sou uma filha assim. Eu também faço tudo pelo meu pai e pela minha mãe. Eu só não dou passagem para eles, porque os dois são separados, são briguentos e vão se matar no meio do voo. Aí não vai dar, eles não vão chegar lá. Volta, tem convidado aqui também. Nesse clima romântico, nesse clima de muita música. O que é que a gente tem hoje? Clima romântico desta sexta-feira. Nós temos muitos, muitos convidados especiais. E aqui a Miria Rios, que está conosco, que vai fazer uma musiquinha para a gente, né, Miria? Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos lá? Vamos lá. Vamos animar mais essa na manhã de sexta. Vamos lá. Miria Rios com a gente aqui no Agora. Vem a comigo pro bolero É desse jeito, amor, que eu te quero Quero dançar até o amanhecer Num bolerão hoje vai dar eu e você Segura a minha mão Amor, venha pra cá Hoje a noite é nossa até o dia clarear Quando a banda tocar o arrochar que a gente gosta Você agarra em mim e no salão a gente arrocha Segura a minha mão Amor, venha pra cá Hoje a noite é nossa até o dia clarear Quando a banda tocar o arrochar que a gente gosta Você agarra em mim e no salão a gente arrocha Arrocha, arrocha o bolerão que a gente gosta Arrocha, arrocha É no salão que a gente arrocha É o bolerão que a gente gosta Você agarra em mim e no salão a gente arrocha Vem a rios, os olhos, o arrocha Vem a comigo pro bolero É desse jeito, amor, que eu te quero Quero dançar até o amanhecer Num bolerão hoje vai dar eu e você Venha comigo pro bolero É desse jeito, amor, que eu te quero Quero dançar até o amanhecer Num bolerão hoje vai dar eu e você Segura a minha mão Amor, venha pra cá Hoje a noite é nossa até o dia clarear Quando a banda tocar o arrochar que a gente gosta Você agarra em mim e no salão a gente arrocha Segura a minha mão Amor, venha pra cá Hoje a noite é nossa até o dia clarear Quando a banda tocar o arrochar que a gente gosta Você agarra em mim e no salão a gente arrocha Arrocha, arrocha É o bolerão que a gente gosta É o bolerão que a gente gosta Você agarra em mim e no salão a gente arrocha Arrocha, arrocha É o bolerão que a gente gosta É o bolerão que a gente gosta Você agarra em mim e no salão a gente arrocha E aí Você akira em mim e no salão a gente arrocha